Oi, tô aqui pra te mandar a primeira mensagem de hoje Coincidência foi pra ti a última de ontem Confesso que hoje eu te amo muito Cê não tá entendendo? Não é só cê fica em choque Não é pequeno igual zíper Seu pensamento eu ponho num ziplock Cê tá entendendo, né, filho? Mas gosta de fumar um green Mas não é bem assim Cê não vai ganhar de mim Tá entendendo o que eu falo, meu aliado? Cê cheirou um pó royal Mas tudo é um soco, você vai sair inchado Cê tá entendendo? Você não tá ao ponto Doibate e cê fica tonto Eu te bato que é sem desconto Tá entendendo? Eu faço a rima e cê tá nulo Sério que cê acha que ser bom em MC É fazer rimir a manjada com meu vulgo? Terceiro! 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 Vamos animar a família A semifinal A última da noite Não Quem começa? Eu, mano O Damastor começa a monstro Certo, o doble responde Solta o beat Só os coris a monstro Duas imas, quatro voltas Batalha! Não confunda um cretino com um cafetão Mas pra mim todo café tá cretino É que eu não gosto de quem gosta de lucrar com o corpo feminino Tá entendendo que eu faço minha rima? Agora eu tenho que passar a visão Sabe a de verdade? É a puta que chegou e matou a porra do cafetão Realmente isso é verdade Mas minhas ideias é mais bacana Não faço essa pinta Você viu? Quando eu fui vaiado por dizer que era dama Mas vou te explicar as ideias Você sabe que essa é a parada É a primeira vez que eu vejo maconheiro Codivador de maconha que dá um pé na quebrada Não faço minha rima somente no improvisado Não dou pé na quebrada Mas tá ligado, todo beck eu vejo Ele é bem regado Você tá entendendo que eu faço minha rima? No final você vai se fuder Pequeno desse tamanho Se eu tiver a plantação Ela vai ser maior que você É Vai ser maior do que eu Mas você sabe que eu protejo meus Pode plantar o pé de feijão Foi assim que eu conheci meu Deus Sabe que agora você é um loque Mas eu não tô falando que eu subi Eu subi pra essa planta É o hip hop É o hip hop Mesmo truta Mas não é isso que vai te levar pro céu Não pede feijão Ele vai cair Hoje igualzinho a torre de Babel Você tá entendendo? Sabe por que você foi falado Vaiado Porque era uma dama Seu canalha É porque você é homem E esse não é o seu espaço de fala Entendi Mas você é um baba ovo Vou te explicar que eu faço freestyle E agora pelo meu povo Então pode vaiar Vai a cuzão Vai a de novo Minha mãe é uma dama Mas é muito mais sujeito que você Sem ter um, dois, outro Porra Que que você tá falando? Você tá ligado que eu faço minha rima ou seu mané? Mulher não tem que ser sujeito homem Ela tem que ser o que ela quiser Você tá entendendo? Filho De qualquer forma Atura ou engole O lugar da mulher de verdade Seu comédia Não é você que escolhe Eu não falei que eu ia fazer Mas você sabe que agora sim Minha mãe me ensinou a ser homem Sendo mulher e eu causo seu fim Vou te explicar umas ideias frutas Sabe que agora essa é a essência Mulher pode ser o que ela quiser Mas minha mãe foi sujeito homem Eu falo que eu tenho referência Porra Satisfação, certo? É isso A da Mastor começou, certo? Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Do A da Mastor Mente, mente, muito barulho Quem gostou das rimas do Dopré De verdade, mano Tá parecido, veio um grito lá do fundo Vamos pedir mão só pra confirmar Porque o bagulho é importante pra caralho, certo? Levanta uma mão e segura só pra quem gostou das rimas do Adam Astor Só uma mão, certo? Pode abaixar, mano Pode abaixar, certo? Levanta uma mão quem gostou das rimas do Dopré, família É isso Agora é a hora Agora é a hora